Sobre iniciativa, tem que ter motivos para agir. Às vezes a pessoa está no piloto automático, está tocando o barco dos seus negócios e não pensa tão ocupada que a pessoa está no seu dia a dia. Então tem que arrumar um tempo para fazer um estudo dos motivos pelos quais está agindo ou deixando de agir. Isso é de iniciativa de qualidade de vida, provavelmente se passa pela necessidade de equilíbrio ou pelas metas arrojadas que as pessoas fazem, ficam carentes de necessidades pessoais. Aí o sistema ressente isso e mesmo que a pessoa tenha planos ambiciosos, fica impossível executar o plano. Essa é uma pena da pessoa planejar alguma coisa, começar a investir e parar quase morrendo na praia. O terceiro que falamos é produtividade, tem que ter excelentes estratégias, porque as pessoas utilizam mais estratégias conhecidas, já aprendidas e com isso não avalia, não fuça para saber se é a melhor estratégia que eu tenho. Eu estou utilizando bem meus recursos de tempo, de energia e tudo mais. O processo que eu estou utilizando é um processo que foi inovado, atualizado para ser o melhor ajustado possível para as necessidades da organização ou para a própria vida. Então, cada um poderia provavelmente melhorar no mínimo 30% da sua produtividade. Número um, se responsabilizar. Mesmo que outras pessoas criaram uma situação de outros tempos, se uma pessoa está presente como gestor, tem que ser dono daquela situação. Ele precisa se incluir e não culpabilizar outras pessoas e situações e tudo mais. Então, se ele assumir a responsabilidade, ele vai se pôr a pensar. O que ele vai pensar? Onde nós estamos? Onde nós queremos chegar? Isso deve ser participativo também, do meu ponto de vista, porque o líder não vai fazer isso sozinho. Então, se a equipe está a bordo, se a equipe participou dessa definição de onde todos nós queremos chegar, vai ter engajamento. Sem engajamento é muito difícil. Você gasta muita energia de tentar motivar uma equipe que pode chegar a ser até apática a respeito de um objetivo que alguém externo tenha colocado para a equipe trabalhar. Então, é muito importante esta participação. A gente de mudança, então, é levar as pessoas para onde estão querendo ir. Isso requer diálogo, atenção e compreensão de muitos pontos de vista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto